Muito boa noite senhoras e senhores, estamos exatamente aqui na residência de Sérgio Machado Aquele menino lindo que está sentado ali na rede É, aqui com essa meninada aqui, bacana, legal O que foi que essa meninada veio fazer aqui? Aqui é uma filha e três netinhos da dona Zulene A dona Zulene é a senhora que nos deu aqueles coelhinhos Que nós já postamos aí no canal Afonso Machado, jornalista Ela nos deu treze coelhinhos, rapaz Ô mulher boa, gente boa E tem um detalhe, ela ainda mandou os netinhos dela aqui E uma filha, que é essa moça de blusa branca aí E os três netinhos deixaram a ração, a ração dos coelhos, rapaz Ô mulher boa, pessoa boa O pessoal disse, não tem gente boa nesse mundo Tem muita gente boa, rapaz A gente tem que saber procurar as pessoas boas Então eu vou receber aqui, a ração aqui é a cenoura, né? Qual o seu nome, A? É Blay Suzy Como é? É Blay Suzy Ô, muito obrigado Essa cenoura para o coelhinho, ó Cenoura para os coelhinhos E aqui é a... Isabel A Isabel, o que é isso aqui? É a ração? Muito obrigado Então agora nós só temos aqui a agradecer A Deus, a Jesus, a espiritualidade positiva Por mais um vídeo bacana Por mais um vídeo legal A dona Zulene, né? A toda essa meninada aqui que é da família dela Que esperamos que a nossa amizade dure para sempre Por muitos e por muitos anos, né? E agradecer pelos coelhinhos, né? Que nós ganhamos de presente Pela ração E ainda vieram deixar os coelhinhos aqui e a ração Tem muita gente boa ainda nesse alvore E nesse mundo de meu Deus No mais, valeu Deus Valeu Jesus Valeu Jesus Por mais um vídeo bacana e por mais um vídeo legal Tchau, tchau galera Tchau